Alguém tem que passar na corrente dos 70 pastores. Alguém tem que fazer o marriada pra vovó Mironga. Porque não é possível, irmão. O problema do Flamengo só pode ser espiritual. Porque não tem como. Todos os ingredientes pra ser um time campeão, vencedor, o Flamengo tem. Tem um bom elenco, tem bons jogadores. O treinador é maluco, come cadarço, fala sozinho. O Gabigol, ele é problemático. O Bruno Henrique parece aquele Geraldino dos anos 80. Que dá entrevista com um galinho de arruda na orelha, um cigarro varejo na outra. Não tem como, irmão. Preparador físico dá tapa na cara de jogador no aquecimento. Agora o Gerson caiu na porrada com o Varela. Porra, que notícia boa! Que notícia linda! Aí os mimizentos vão falar, você é a favor da violência? Isso prejudica o Flamengo. Prejudica o caralho, porra! Se é futebol raiz, anos 80, 90, futebol vive, porra! Todo time bom tem jogadores problemáticos. Todo time bom caía na porrada um com o outro no vestiário mesmo. Dedo na cara, bico no saco. Essa porra sempre existiu, irmão. Isso mostra vontade. Os caras tão ali pra querer ganhar. E eu tenho certeza que o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil, porra! É essa vontade que a gente quer, entendeu? Quando tá tudo muito bom, tudo muito bem, não serve. Tem que ter essa porra mesmo. Dedo na cara, tapa na orelha, bico no queixo. Essa porra mesmo, rapá! O meu mengão tá respirando de novo. O futebol raiz vive. Agora nós vamos ganhar, porra! O futebol raiz vive.